Mas o Serginho fez quebrar essa tradição, certamente, nos rendeu ao funk. E graças a Deus o nosso show hoje é bem diversificado, assim, a rola de tudo, música romântica, modão, e a música Ex-Marino também tá na pegada do funk, a gente tem outras músicas que a gente joga também, o Couture e outras músicas mais, então o show tá bem bacana e eu agradeço muito ao Serginho. O Serginho no show parece que é esse cara malandrão, esse cara meio zoeiro pra caramba, mas o estudo gravando essa música Ex-Marino, ele chorou, né, assim, chorou mesmo, ele falou, pô, tô muito emocionado gravando essa música com vocês e foi tudo de bom, a gente vê essa música com todo carinho mesmo e a turma tá aí pra curtir essa música Ex-Marino que vai reivindicar, com certeza. Então, além do Serginho, a Jair, a Chastro e a Minha Gazela também participam do show de vocês? Todo mundo junto, todo mundo junto. É, um verdadeiro, um verdadeiro misto da vida. Então, agora, o microfone é de vocês, vamos mostrar aí pro pessoal. Vamos nessa, vocês vão conhecer agora Ex-Marino. Segura aí. Já que tudo no sertanejo, vou gostar que eu não me engano, e o do reis e cristiano, esses caras são meus amores. Se separaram, alguma coisa aconteceu, um ele arrumou o outro, outro você desceu. Faz carinha de santinho, faz cara de balonha, e você só sai com ele, porque você não tem vergonha. Vou te dar um papo, vou dizer como é que é, falta de talento, recorrer a ex-mulher. Se liga no meu papo, se liga no que eu digo, é falta de vergonha, tu sai com o ex-mulher. Vou te dar um papo, vou dizer como é que é, é falta de talento, recorrer a ex-mulher. Se liga no meu papo, se liga no que eu digo, é falta de vergonha, tu sai com o ex-mulher. Toma que toma, 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 toma. Toma que toma, 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 toma. Chegou bem de separar, alguma coisa aconteceu, ou ele arrumou o outro, outro você desceu. Faz carinha de santinho, e faz cara de balonha, e você só sai com ele, porque eu não tem nada. Você não tem amor Vou te dar um papo, vou dizer como é que é Alta de talento, vergonha, ex-mulher Se virar, eu vá, se virar, eu te digo Alta de talento, só então eu vá e não Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma E aí, Telefona? Ah, se você quiser, você já precisa de palavra Não tô você